Tem muito torcedor do Bahia aí? E do Vitória tem alguém? Ô, Valtinho, você tá cheio de moral aí, hein? Mas agora faz de conta que todo mundo é Bahia Rei disse que todo mundo é Bahia, não tem Vitória não Então todo mundo é Bahia E canta com a gente, tá? E no camaleão aqui Quem não for baiano passa a ser só teropolitano agora E vai cantar o hino do Bahia com a gente Somos da turma tricolor Somos da voz do campeão Somos do povo o clamor Ninguém nos vence em vibração Vamos, avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Ouve essa voz que é teu alento Todo mundo Bahia, Bahia, Bahia Bahia, Bahia Não é assim, Valtinho? Lá foi de novo, a galera fala assim Você, eu tô ouvindo, né? Um vocabulário muito explicado Então, então, então Então eu quero ver o Bahia Então vai Bom, essa voz que é teu alento Bahia, Bahia, Bahia Quem tom, tom, tom Mais um Ah, mais um Bahia Mais um Mais um título de glória Mais um Cadê Simone? Mais um Bahia É Bahia, viu Simone? Vem, é por me assumir Levanta a mão, balança Somos da turma Somos da voz do campeão Somos da voz do Somos do povo Somos do povo Clamor Ninguém nos vence Ninguém nos vence Em vibração, pelo menos Vamos, avante, esquadrão Se cair na fonte nova, a parada é dura Vencedor Levanta a mão, galera Vamos conquistar mais um tempo Essa voz que é teu Camaleão Ben, I don't know Ben, I don't know